A bênção Está porquê, perdemos a bênção É porque aleluia-se, a bênção estava bem aqui Aí Deus ouviu uma memoração e a bênção começou a ficar mais longe Era bem chegarem na terra em Cana Apenas quarenta dias A porquê da memoração daquele posto Passaram quarenta anos dando volta no Rio Jordão Quarenta anos Até que aquela nação toda morreu Daquela nação só sobrou Josué e Canebi Por que Josué e Canebi? E aqui eu termino É meu navio hoje Josué e Canebi Como é que eles mandam a lasanha, vamos lá Espírito A terra Olharem para ela, olharem para a terra E vejam ela O que é que teve problema aqui na terra Algumas espinhas, a famosa história dos espinhas De Josué De Josué E é o meu filme Aleluia Mas eles entraram Mas eles entraram, se esconderam numa casa A casa de Raab A família de Raab Se esconderam naquela casa E olharam E olharam para a terra E viram que a terra era boa A terra era linda Boa E trouxeram um cacho de uva Que foi brigado Um cacho de uva era tão grande Que foi brigado Duas pessoas de um lado Duas pessoas do outro Amarrado na unha No meio Em uma vara E cada um cai A ponta da vara aqui O outro na frente E o cacho de uva Ele é desse tamanho Do tamanho de um homem Aleluia Bovô Aleluia Aleluia A minha pergunta é Por que uva? É porque naquela época Fazer um filho Sem o álcool E era um produto muito vendido Valeu muito dinheiro O que era dessa vez Para aquele povo É que naquela É terra A vireira É leite E mel É terra de bênção É terra de colheita É terra das bênção É terra da palestra É terra palestita Aleluia A gente não vai terminar Eu sei que tem irmãos Que já querem ir embora Aleluia 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 Depois você vai abrir Aleluia Não, irmã me explicou Que é meio da epaternidade Não, irmã me explicou É assim seja Aleluia Aleluia Então É pra isso Deus é pra aquela ação Quando atravessar E o Rio Jordão Depois do Rio Jordão Depois do deserto Vem a terra prometida Glória a Deus Aleluia Tenha as bênçãos Pra alcançar a tua vitória Pra alcançar a tua bênção Primeiro Deus te leva Pra atravessar o deserto Primeiro a prova Depois da vitória Chama a Manai Primeira luta Depois da Deus Chama a Manai Chama a Manai Vai ser aprovada Vai ser aprovado Primeiro tu vai passar Pra prova Chama a Manai Eita lá Manai É a primeira prova Mas a prova dura só um pouquinho E quando eles voltaram Aqueles espias E falaram para o povo Não foram só os dois espias Foram eles E mais nove Mais dez espias Então Chegaram os dez E vocês falaram Que como vocês viram? Olha nós temos uma terra boa A terra linda Trouxe até um cacho de uva Da altura de um homem É que faz a luta Só tem um porém Que os guerreiros de lá Os fomeiros de lá Têm A muralha Chamada Jericó A famosa campanha As muralhas de Jericó Quem é com esse maluco A queda da muralha de Jericó Eita Olha aí tantos irmãos Sete mergulhos Aliás Sete voltas Sete palcos de trombeta Sete dias Sete gritos Aleluia 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 Então aquela muralha Moisés É muito larga É muito Não tem como Passar por ela É Esse poço indiana Era dois carros Um do lado do outro Essa era a grossura Da muralha E os homens De Moisés Maçamos como Um gafanhoto Perto deles Aleluia Olha o povo que não tem fé Se rebaixa tanto Que se acha menor Do que o maluco Afalhando De tomar fome A onda de pouca fé Só que eles Josué disse Calabre falaram Não 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 Se Deus nos prometeu Essa terra Nós vamos invadir ela E Deus vai nos dar A nossa bênção De presente Deus tem problema E aqui eu já termino Aleluia Glória a Deus Que tal a graça Moisés Aleluia Que tal a graça Josué Glória a Deus Louvado seja Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Que tal a graça Moisés Que tal a graça Josué Ah Essa é a nossa terra Que Deus nos prometeu Para nossos pais Nossa avó E nossos bisavós Nosso patriarca Marão A boa É Só tem essa Luta Só tem a presença Muralha Para passar Aleluia Depois de passar Por essa muralha A presença Está do outro lado Aleluia Aí Por que os procuradores Morreram Aí Por que os procuradores Morreram E quando eles entraram Na terra Aí Deus Faz essa promessa Que nós vemos aqui Todo lugar Que pisar A ponta Do vosso pé Será a voz Desde o deserto Que é depois do deserto E desde o Líbano E desde o rio O rio Aflato Até o mar Ocidental Será De vocês Quando eles entraram Aquela nação Que entrou Naquela terra De Canaã E não conseguiram Mastigar eles De lá de dentro Estavam longe Lá Israel Amém Aqui acaba a mensagem Glória a Deus Marque ele na Bíblia Na sua Bíblia Aleluia E amar Engula essa promessa Que aonde você pisar Ele vai te dar lugar De presente Aonde pisar A ponta Dos pés Dos seus pés Aquele lugar Será Abençoado Aonde eu pisar Abençoado Será Aonde eu pisar Abençoado Será Aonde eu tocar Abençoado Será Aonde eu tocar Abençoado Será Aleluia Aleluia Eu já tô de pé Mas tem irmãos Sentados ainda Pode ficar de pé Todos de pé Esticar São irmãos Os irmãos Estão crescendo Quando Estou aí Sentados Então você Que quer Abenço Abenço Que Deus prometeu Aleluia Não desista Aleluia Se tiver alguém Enfermo Aqui Alguém Sentindo Alivador Aqui Levanta De mão Senhor Jesus Então Irmãos Eu tô sentindo Alivador Criança Tá Criança 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 Tá Então vem aqui Belezinha Olha como a criança Aleluia 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 Quer pra ele tá sentindo Oi Glória Glória a Deus Glória Glória Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele tem estendeu a mão Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Senhor Deus Pai Essa criança Não tem culpa De nada Senhor Glória Glória a Deus Quando eu perguntei Deus me levantou a mãozinha Estava doendo Glória 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 a Deus Aleluia Deus grande Deus poderoso E apreende aquele demônio Deus que tá naquela vida Senhor Deus 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 De apreende a dor Senhor amado E não deixe Pai que nunca mais Ele gosta a mão Nessa criança Deus Glória 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 meu pai, bêbado e porra eu já falei isso lá na igreja, perto dele que hoje não se vergonha de ouvir isso falar e aquela gente vai acompanhar o meu pai onde ele não queria fazer o meu pai brigar, fazer o meu pai bater na minha mãe, bater em nós mas aquela gente vai chamar a receita Jesus, aleluia quando meu pai estava em casa aquela cidade malíquida, Deus ficava pro lado de fora porque a gente na casa não era esses anjos que não era esses anjos para nos guardar que nos protegeram para nós sair então nessa noite repreende também essa entidade malíquida que acompanha o pai essa criança, Deus fiquem repreende agora te garantir o espírito te vai perder agora nesses momentos te levantando a mão de puta no coração dele uma mal tão grande para essa criança que não tem culpa de nada Deus aleluia 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 ali tanto a nossa não pediu pra mas ouve Deus aleluia Bater na esposa, bater nos filhos E ser bonita, não deixe o papai do céu Pai, agora eu oro por essa criança Passe mal se o domingo da criança no corpo dela No corpo dele, meu Deus, tirando toda a dor O céu da manhã canta, ele banalha, charrã, cantando toda a dor Arraba pela tristeza do coração dele, porque ele é pequeno Ele sente tristeza, ele sente a rejeição do pai Ele sente a harmonia, ele sente a rancor no coração, Deus Muitas culpam a ele, perdão de ele, mas não é ele, Deus Não é culpa dele Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, estamos andando a orar somente por ele hoje, nessa noite Glória a Deus Manda para a igreja, meu Deus amado, já está, Senhor amado Glória a Deus Glória a Deus, aleluia 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 Deus te adota hoje E quando ele crescer, Pai Faz ele pregador da tua palavra, Senhor também Faz o limite da tua palavra Como eu sou, Senhor amado Lava ele para julgar Para pregar a tua palavra, Deus E eleva o coração dele, Deus Que esse abraço não seja o meu abraço Mas seja o teu abraço, Deus Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Os vanos que foram embora O sonho que se perdeu Glória a Deus Agora é o que Deus planejou, levante-se do chão, é não clamor, restituir, eu quero de volta o que é bem, sará-me, enquanto eu acertei minha dor, restituir, eleva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrizer a minha alma, restituir, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus Pai, amém, Senhor Jesus, aleluia, 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 e a dor que tava sentindo, passou, passou as noites que tava sentindo, passou, tá mais alegre agora, tá mais feliz, aleluia, 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 Senhor Deus, cuidado Senhor, obrigado por esse momento da tua presença, aleluia, aleluia, obrigado Senhor, por estar conosco, Deus amado, nesta noite, esse deserto que a gente já passou, estamos passando, Pai, nós aprendemos que nós não estamos sozinhos, Deus, estás conosco, Senhor amado, do Senhor amado, do Senhor amado, do Senhor amado, do Senhor amado, Deus amado, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Estamos nos mãos. Que a graça do Pai, a graça do Filho, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do nosso Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com toda a igreja. E a igreja diz Amém. Amém. Amém.